Hello friends! Hoje vocês vão me acompanhar no blog que vai ter a InfluBeauty hoje, que é o encontro Muriel de profissionais influentes e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, nós vamos passar no dentista que eu vou colocar o meu aparelho já já eu vou pra lá e conto todas as novidades, todos os lançamentos pra vocês. Só aguardar. Vamos lá! Olha eu aqui, já maquiada, né? Maquiada assim, né? Com batonzinho, já coloquei o aparelho no dente e agora estamos correndo pra tentar chegar lá dentro do horário porque o dente está vazando um pouquinho, mas a gente vai chegar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aguarde! Cheguei, gente! Olha só quem eu encontrei aqui, aluno do blog LulonBesky. Segue ela aqui, vou colocar o dente dela aqui, segue aqui embaixo também. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as novidades, todos os lançamentos. Vamos lá? Ai, gente, olha que boa a camisa maravilhinha! E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 O cabelo é a mesma coisa, há uma absorção pelo cabelo de nutrientes que se colocam e o whey protein não é diferente. Então, o que se fizeram? Colocaram o whey protein para que o cabelo, elas colocaram isso em um teste e perceberam que o cabelo cresce mais rápido. Por quê? Porque ele fica nutrido. Todo ser humano, todo ser vivo, bem nutrido, cresce mais rápido. Uma planta bem nutrida cresce mais rápido. Um animal bem nutrido cresce mais rápido. O homem bem nutrido cresce mais rápido. E seus cabelos, meu irmão, que não tem mais jeito, e seus cabelos também crescem mais rápido do que estão bem nutridos. Daí a presença do whey protein. Combinaram isso com outros ativos, como o óleo de risco, o depantenol, que são todos ligados à alimentação, entre aspas, capilar, e isso faz que o cabelo cresça com mais velocidade. Verdade. Hoje em dia o óleo de silicone é um dos grandes vilões que a gente tem dentro do salão, né? A grande maioria de vocês aqui não conseguem usar o óleo de silicone. Ou não gostam porque pesa e tal. Mas se precisar de concordar comigo, se não fosse essencial, as grandes marcas não fabricariam, né? Ele tem uma função. Só que o profissional, ou até mesmo a cliente, dentro do salão hoje em dia, pela correria, acaba aplicando em excesso. E tudo que é em excesso, é como ele falou, acaba sendo prejudicial. Qual é o segredo? Eu vou dar mais uma dica pra vocês. Toda vez... Pega uma com a galera pra gente entrar. Toda vez... Tem que passar o óleo de silicone, tá gente? É nutriente. Toda vez que você aplicar o óleo de silicone na mão, se você acargar bastante na mão, aqui o óleo de silicone, a gente, por não saber dosar, vem em grande quantidade. Eu sempre peço pra tirar o excesso na toalha. Entendeu? Porque a proteína vai ficar todinha na mão, pra você poder aplicar, e o excesso sai na toalha. Pronto. Tá na dosagem corretíssima. Porque você pode aplicar. São dicas... Gente, olha quem apareceu aqui! Gente, olha eu aqui! M básica, sim, mãe, vocês não vão se arrepender. Tô amada! Tô amando aqui com vocês hoje, na Infobirro, que a gente tá gostando. Eu também vendo as novidades, e a gente tá causando aqui, viu gente? Foi bastante! Beijo, sucesso mais ainda, minha flor! Tchau, gente! O amor e carinho que eu recebi, não tem preço isso, você receber o carinho das pessoas e tá perto das pessoas. Eu sei que, por onde eu passo, né, tenho aí milhares de fãs e de palhaços, mas hoje, claro, é um evento especial, aqui com a Muriel Cosmetics, eu tô super feliz porque eu sei da importância de cada uma de vocês que estão aqui hoje. Eu sei a importância que cada uma tem para os seus fãs, para os seus seguidores, no blog de cada uma de vocês, no canal, como é que cada uma denomina aí as suas redes sociais. Então, eu sinto a importância de que cada uma tem aqui para os seus seguidores. Então, eu que me sinto honrada e privilegiada de fazer parte da história de vocês hoje aqui, junto com a Muriel Cosmetics. Eu ter passado por aqui hoje, eu só tenho que agradecer a Deus cada minuto por ter passado aqui com vocês. É uma pena, eu não queria de verdade ir embora, mas eu preciso e que vocês fiquem com Deus no coração, muito amor, muita paz nesse ano de 2017, que vocês possam aí cada vez mais fazer muito mais sucesso e que eu possa estar aí de pé aplaudindo cada uma de vocês, que a gente possa se cruzar várias vezes, viu? Obrigada! 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 Obrigada!